Olá, bem-vindo a mais um Despertar da Consciência. No programa de hoje nós vamos falar aqui com Sebastião Camargo sobre o complexo processo de individualização do Espírito. Uma coisa complexa mesmo, né Sebastião? Fala um pouquinho sobre esse assunto. É tão complexo quanto estar falando com você aqui na TV Mundo Maior até chegar aí onde você se encontra. Por isso, nosso carinho é você, a TV Mundo Maior, a todos os colaboradores e a você, Camila. Então, nesse programa nós vamos fazer uns traçados gerais. Agora, na terceira série dessa nova temporada é que nós vamos tecer as minúcias. Mas, quando nós imaginamos a nossa completude, o ser integral que somos, às vezes não percebemos a realidade nem do nosso corpo biológico, como ele foi formado, quantos bilhões de anos levaram para que esta forma pudesse existir. E quando nós lemos na obra Evolução em Dois Mundos, ele é o André Luiz, e percebemos através de vários e vários experimentos e experiências, entrelaçamentos de consciências para chegar a esta forma, um bilhão e meio ou um bilhão e quinhentos milhões de anos, só para chegar aqui. Mas isso não é o processo complexo da individualidade do Espírito, ou da individualização do Espírito. Isso foi a forma que chegou a esse estágio. O princípio inteligente, bilhões de anos antes desse processo do mineral ao homem, porque um bilhão de anos, um bilhão e quinhentos milhões de anos, é só do mineral ao ser humano, à forma humana. Então, como o princípio inteligente do universo, como nós falamos em programas anteriores, ele é uma essência imanente na força suprema, que nós chamamos de evangelho. É uma substância que nutre ou gera e nutre, e uma lei que normatiza. Mas, curiosamente, essa substância, essa lei, é uma mesma consciência. Num estágio, ela apresenta-se como substância, no outro, ela já é um mecanismo que ordena ou organiza os que estão na retaguarda. Então, se essa força imanente na consciência cósmica é como se fosse e é o seu amor exteriorizado, o que nós chamamos também de éter cósmico, de matéria primordial. Então, esse oceano de energias, que Miramês fala que esta energia em Deus é um, é como se fosse um oceano ali à disposição para os arquitetos cósmicos criar a partir dessa matéria-prima do cosmos. E quando nós vemos Viana de Carvalho na obra Atualidade do Pensamento Espírita dizer, após Joana de Ângeles nos informar que, na sua complexidade, a energia que é viva, ou que é vida, constitui-se do psiquismo divino, que é essa energia que estamos falando. Viana de Carvalho afirma que a mônada, o espírito, o princípio inteligente, já existia nesse complexo organizado. Então, esse psiquismo divino existia, melhor dizendo, antes da mônada. E Joana, na obra Iluminação Interior, ela mostra que desse psiquismo destaca pequenos fascículos de luz. A esses fascículos de luz é o que nós chamamos de o espírito na sua origem, o princípio inteligente do universo. Mas como nos programas anteriores nós falamos do princípio inteligente e não da individualidade, conforme a questão 23, o princípio inteligente do universo é um fascículo desse elemento. Agora, a individualidade, o espírito individualizado é um número incontável desses elementos, porque dois ou mais dos princípios inteligentes em origem se unem para formar a matéria elementar, que nós chamamos hoje de consciência elemental. Duas ou mais unidades dessa consciência elemental, dessa matéria elemental, unem-se para formar o que nós chamamos de energia cósmica, ou do fluido cósmico. Essas unidades que compõem esse fluido, que são átomos muito aquém do hidrogênio que conhecemos, em outros estágios, ou a nível de partículas ínfimas, que comporiam o que nós chamamos de elementos subatômicos, nós chamamos de fótons, mas a nível cósmico. Então, essas forças se unem para formar a matéria mental. Agora, atinge o nosso estado quando nós estamos prontos para pensar. Então, essa matéria mental, a serviço da mente de quem está apto ou hábil para construir essas realidades, transforma-nos no que nós chamamos de elementos subatômicos. Desde os bósons, os mesons, os léptons, os quarks, todo esse universo subatômico é formado por esses elementos, mas já num número incontável e experiências variadas para compor essas realidades. até transformar-se na energia que nós chamamos de princípios vitais, que, em sentido mais superficial, a energia neutra que conhecemos. E esse núcleo atômico, agora, aproximando da matéria física, que é o elemento zero do sistema periódico na atualidade, ele é que vai ser estimulado, essa energia que já é uma massa imensa de elementos que nós chamamos de princípios inteligentes, que são os espíritos na origem. Então, na verdade, como o Leão Deni nos informa, o elemento é único, mas as manifestações são incontáveis. Ora ele se chama luz, ora ele se chama eletricidade, matéria, energia, fluidos, mas é sempre o mesmo elemento galgando os degraus da sua evolução, acumulando valores, expandindo a sua própria consciência. Então, como elemento neutro, está confuso até agora? É, na verdade, quando você fala em mônada, o que eu queria entender melhor? A mônada, vamos, para o telespectador entender, mônada, princípios inteligentes, átomos primitivos, fascículos de luz na visão de vários autores, é o mesmo elemento, ou são os mesmos elementos. Então, só usam-se vários nomes, cada um, às vezes, por exemplo, Viana de Carvalho chama de mônada, Joana de Angeles faz ciclo de luz, o livro dos espíritos, átomos primitivos, ou princípios inteligentes do universo. Para o cientista, na obra Bases Científicas do Espiritismo, Hebe Sargent, ele também chama de mônada. Deus seria a mônada primordial, e dessa mônada, imana mônadas menores, e corpos e almas, mundos e seres são feitos dessas mônadas. E esses elementos atômicos, a nível de núcleo atômico, nêutron, quando ele recebe um convite, agora já na direção do reino mineral, parte dessa energia, ou a totalidade desse elemento, transforma-se num próton, um elemento atômico. Esse próton transforma parte da sua massa interior num elétron, e gera, então, o primeiro átomo de hidrogênio, que é o elemento mais simples, após o elemento zero, no sistema periódico. E agora nós vamos ver essa escalada. Na família dos hidrogênios, quando esse elemento simples resolve fazer um mestrado, por exemplo, ele recebe uma família, mais uma porção de energia nêutron. Ele se torna um elemento pesado, já que antes ele era um elemento simples, com a capacidade fantástica de trabalho, porque agora ele tem mais uma comunidade que ele está experienciando junto. Então, o conhecimento que ele adquiriu, agora ele repassa para esses retardatários. E com isso, ele vai adquirindo habilidades para fazer um doutorado. E daqui a pouco, ele recebe mais uma família de nêutrons. Fica dois nêutrons, um próton, um elétron, é o que nós chamamos de hidrogênio radioativo, com a capacidade descomunal em relação ao primeiro, de prestar um serviço de experiências em si. Mas para formar o segundo elemento do sistema periódico, porque o processo de individualização, é essa união de seres de níveis conscienciais formando coisas maiores. Então, cada vez mais complexas, mais organizadas e entrelaçadas com todos os seres. Mas se percebermos só neste estágio, desses três átomos de hidrogênio, as ligações com outros seres são incontáveis. Mas para que eles formem uma nova consciência, o segundo elemento do sistema periódico, que nós chamamos de hélion, precisa unir-se quatro hidrogênios simples. Só que juntos eles têm oito elementos. Nós chamamos de elétrons e prótons. Então, quatro elétrons e quatro prótons. Só que o hélion tem apenas seis elementos. E dois são nêutrons. Então, para que forme o segundo elemento do sistema periódico, dois precisam ser libertos. Quem ama liberta. Então, eles vão ficar livres até o próximo estágio. Dois precisam descer um degrau, porque o outro elemento tem dois nêutrons, dois prótons e dois elétrons. Assim forma o segundo elemento, olhando a uma só realidade, um complexo individualizado. Mas, na realidade, são compostos de quatro seres. E assim começa a nossa história. É quando a gente pensa, por exemplo, que o espírito e matéria são coisas diferentes. Exato. Antes, pensávamos assim. Por que? Que a gente tinha essa visão e mudou. A gente agora... Exato. É como avançar, porque o ensino dos espíritos, por ser uma doutrina viva e progride por evolução, mesmo na época de Kardec, já se chegou a essa conclusão. Então, tanto que Leandrini, em O Grande Enigma, e nós fomos sintetizando esses fragmentos na obra, ele fala, Espírito, força, matéria, não parece ser mais do que três manifestações de uma mesma realidade. Deus. São manifestações de Deus. E ele mostra que esses estágios só mudam os nomes, mas sempre é o mesmo elemento. O que muda, por exemplo, num átomo de hidrogênio é que ele tem, como eu disse, um elemento simples, ele tem uma porção de energia chamada próton e outra chamada elétron. O que vai mudar no átomo de hélio é que ele vai ter seis elementos ao invés de dois, dois com o nome de nêutrons, dois com o nome de prótons, dois com o nome de elétrons. Mas é uma aglutinação desses elementos que nós chamamos de princípios inteligentes do universo. A ponto de Allan Kardec, ou para ser mais exato, o Espírito Galileu, que agora não tinha mais medo de ser queimado por ser um Espírito, então ele abre um leque na obra Agênes, no capítulo VI, mostrando que, já que se trata dos fluidos, a origem desses elementos, não existe em todo o cosmos senão uma única matéria primitiva, o cosmos ou a matéria cósmica. E nada, nenhum inseto, nenhum embrião, uma molécula, tudo que existe é formado por uma porção desses elementos. Só que no estado de átomo, é uma consciência física que obedece a alguém que está na dianteira e promove quem está na retaguarda. E depois nós vamos vendo o desenrolar disso até chegar no ser humano. Ok, então a gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta, não sai daí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.